Os consumidores brasileiros ficaram menos propensos a fazer compras no mês de fevereiro. Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio. Nós fomos até as ruas da capital saber o que pensam os consumidores aqui do Piauí. O índice que mede a intenção de consumo das famílias calculado pela Confederação Nacional do Comércio apresentou uma queda em fevereiro pelo terceiro mês seguido. Apesar do recuo de janeiro para o mês de fevereiro, o patamar indicado é de 10,4% maior que fevereiro do ano passado e o melhor para o período desde 2015. Este consultor financeiro explica que se deve esse resultado sobre a intenção de consumo das famílias. Toda essa análise é feita em cima de que? Porque se você tiver uma explosão de consumo, você pode acelerar a inflação. E acelerar a inflação não é bom para pessoas de baixa renda, porque prejudica principalmente, sobretudo, as pessoas de baixa renda. Então, na análise do governo é o seguinte, é segurar o índice de consumo das famílias e segurar do que você precisa também ter um consumo de forma moderada para dinamizar a sua economia. Porque você tendo o consumo, você melhora a venda, melhora o faturamento. Melhora o faturamento, você melhora a indústria. E aí, segundo isso, você tem que segurar somente a inflação. Segundo a pesquisa, o que pode também ser observado é que as famílias estão aproveitando o crédito mais barato para ajustar seus orçamentos, em vez de fazer mais dívidas por meio de consumo. A atenção das famílias brasileiras com o planejamento financeiro vem mostrando resultado positivo na linha de crédito. Apesar do pouco consumo, as pessoas estão preferindo primeiro quitar as dívidas para depois fazer novas aquisições. A senhora, nesse período, está preferindo fazer novas aquisições, fazer compras ou pagar as dívidas? Pagar as dívidas. Por quê? Porque é para comprar de novo. Então, para comprar de novo, precisa que tivesse... Precisa de pagar, é. Estava tentando que tivesse dívidas, mas estou fazendo novas aquisições. As famílias brasileiras estão endividadas. Então, disso o governo já preparou várias coisas. A questão do programa desenrola, a questão do FIES, a questão da renegociação do cartão de crédito, tudo isso é para diminuir a inadimplência. Então, justamente, essa ICF, que é o Índice de Consumo da Família, tem diminuído por conta dessas medidas governamentais.